Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Sou professora Luciana, formadora do Prevuc Geografia e Sociologia. Bem, hoje vamos abordar um tema muito importante e bastante discutido na atualidade. Volta e meia, ocorrem conflitos entre os povos israelenses e palestinos, que coabitam em uma estreita faixa do Oriente Médio, junto ao Rio Jordão. Trata-se de uma das regiões que registra alguns dos mais antigos vestígios de civilização humana, integrando a área conhecida pelos historiadores como o crescente fértil. Os conflitos são quase tão antigos quanto o florescimento das civilizações. Registro de disputas sangrentas entre os judeus e os filisteus, de onde deriva o nome palestina, remontam ao século X a.C. No ano 70 d.C., os judeus são expulsos da terra pelos romanos, em represálios a uma grande revolta liderada por Flávio e José. Foram os romanos, inclusive, que pensaram a usar o termo palestina para nomear a região. O domínio romano permaneceu até o século VII de nossa era, quando a Palestina passou para o controle dos árabes. Os árabes, praticantes do Islã, costumavam ser tolerantes com a religião dos povos conquistados, desde que houvesse pagamento de impostos, estipulados no Alcamblão, um livro sagrado de sua religião. Em 1099, os cristãos europeus retomam as antigas terras de Israel, estimulados pelo espírito das cruzadas. Toda a população não cristã da cidade de Jerusalém foi assassinada durante essa conquista. Foram fundados vários reinos e condados cristãos na região, e alguns sobreviveram por mais de 200 anos. O principal reino, o de Jerusalém, retornou ao poder dos muçulmanos em 1187, sob o comando do Sudão Saladino. Este governante tomou uma atitude diferente dos cruzados e garantiu a segurança no retorno dos europeus para sua terra. Os que desejaram acontecer tiveram uma atitude religiosa condicionada ao pagamento de impostos. Após a conquista de Saladino, a Palestina permaneceu sob o controle muçulmano até o início do século XX. A região foi governada pelos mamelucos do Egito e posteriormente pelos otomanos. O planato otomano entrou em colapso após a Primeira Guerra Mundial e todo o Oriente Médio, incluindo a Palestina, passou para o comando de ingleses e franceses. No período de quase 800 anos, em poder dos muçulmanos, não se registraram fatos notáveis sobre conflitos entre muçulmanos e praticantes de outras religiões na Palestina. Após a ocupação inglesa, a formação de colônias judaicas foi estimulada, inclusive com migração de judeus da Europa, o que começou a provocar tensões com antigos habitantes. O progresso do povo judaico, sem um país próprio de expulsão pelos romanos, já era objeto de análise por parte dos ingleses e ganhou muita força com o holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Em 1884, foi criado oficialmente o Estado de Israel. Esta criação foi seguida imediatamente por um conflito armado entre os judeus e os estados árabes do Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria. Os conflitos se sucederam e outras guerras ocorreram, como a Guerra dos Seis Dias e a Guerra do Dia do Perdão. E os aflitos se estendem com a atualidade, sem vislumbre de alguma solução. Entre os fatores que contribuíram e ainda contribuem para este conflito, podemos citar a falta da criação de um Estado palestino. Apesar de ter a sua criação prevista, no mesmo acordo que criou Israel, o Estado palestino não se concretizou. A maior parte de suas terras foi ocupada pelos israelenses e aos palestinos restou apenas uma estreita região conhecida como a Faixa de Gaza. Um apelo ao nacionalismo das ditaduras populistas dos países árabes da região, que utilizam o conflito com Israel como uma forma de desviar o foco dos seus problemas internos, também são fatores que ajudam nesse conflito que se perpetua até hoje. O movimento dos países em conflito com potências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, ou seja, auxiliaram seus aliados com recursos financeiros e armamentos, incentivando os confrontos. Infelizmente, ainda não é possível vislumbrar a paz na região. Ultimamente, tivemos um aumento nos conflitos e as negociações não apresentam sucesso. Muitas vidas ainda são perdidas pela falta de entendimento entre as partes. Espero que o tema de hoje tenha sido proveitoso. Não deixem de acompanhar as notícias. Fiquem bem atualizados para entender a geopolítica do Oriente Médio. E assim, tenham bons estudos. E até o próximo podcast. Tchau. 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 Obrigado.